É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA 5 Online E a gente precisa roubar um Anihilator, que é um helicóptero E vamos que vamos Tá ali o helicóptero, mas tá aqui a galera que vai tentar matar a gente se a gente quiser pegar ele Então o que a gente faz? A gente fica escondido, lógico E a gente pode simplesmente Usar o fator surpresa É claro que a gente vai se esconder né Vamos deixar o nosso brother ali fazer alguma coisa também E aqui tem uma galera ali embaixo no helicóptero Opa, opa, já tô tomando tiro de tudo quanto é lado aqui, vamos sair fora antes que eu morra Vamos ver se eu tenho outro colete aqui Beleza, tenho um Nunca é demais se proteger né Nunca é demais se proteger né E eles vão me matar Só mais um tiro ou morro Dei mole Beleza, mas já tô vivo de novo Vamos tentar não morrer dessa vez Vamos pegar aqui mais um colete É bom, por isso que é bom ter colete balístico Parece que o cara já matou todo mundo que tinha pra matar Tá Tá, ele vai lá no No buzzard E eu vou aqui no annihilator Não, ele não quer ir no buzzard Então eu vou no buzzard Pra tentar matar os helicópteros inimigos Enquanto ele fica aí parado fazendo sabe se lá o que Beleza, já coloquei com o quadrado aqui o míssil E agora é só esperar os outros helicópteros aparecerem Pra gente detonar com eles E tem o caça também né Os helicópteros estão juntos, acho que são dois ou três Se eu não me engano são três E tem que tomar cuidado também com o caça Então amanhã é detonar esses caras que vão tentar te impedir Ué, tá mostrando que o cara tá por aqui É Bom, vamos lá, parece que o caça já foi embora Agora tem que detonar os helicópteros Os helicópteros Ah não, o caça não foi embora não, ainda tá lá Eu vou detonar os helicópteros primeiro Porque é mais simples E o caça é um pouco mais demorado Os caras passarem em cima de mim eu não vi, não é possível Ali é Aqui é o caça é um pouco mais o problema é que demora muito para pegar esses caras o 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 estão ligeiramente perto mas o meu detector ainda não pegou eles o 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